Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Eu sou a Mônica e hoje estou aqui no meu jardim mais uma vez para mostrar não todas as plantas, mas especialmente as plantas de tons escuros. Tá bom? Quem quiser ver as plantinhas, deixe um curtir, se inscreve no canal para ver novos vídeos. Então, bora ver! Então é isso pessoal, hoje um vídeo para mostrar as minhas suculentas aqui do jardim de casa de tons escuros. Eu fui convidada pela Rutinha, Prof. Rutinha. Ela tem um canal com este nome e fez esse convite para mim. Eu aceitei prontamente, né? Por que não mostrar as nossas meninas de tons escuros? Então, bora ver! Eu vou começar primeiro com esta lindona, escurona, bem linda mesmo, que é a Vivian. Calanchou e vive! Olha como ela é linda! Ela tem uma borda serrelhada, linda, linda, linda! Cresce bastante, ó! O vaso já está pequeno para ela se mover bem, né? Mas está bonita! É bom que daí ela estressa, né? O vaso pequeno dá uma estressadinha nelas. Aqui nesse mesmo cantinho, eu tenho a Crassula Yananense. Eita, nominho! Olha que bonitinha ela! Linda, linda, linda! Ela é peludinha, é um verde bem escuro. Bem bonita! Tenho também aqui pertinho essa peperômia. Quando eu editar, eu coloco o nome no vídeo, tá bom, pessoal? Fugiu agora! Essa peperômia é linda! Olha o tom! Verde em cima e um vermelho bem escuro embaixo. Ela foi decapitada essa semana porque ela estava tombando. Eu achei meio estranha, né? Porque ela fica uma arvorezinha. E aí, quando fui mexer, eu vi que o caule dela estava... É... Com pouca raiz. Um cantinho, né? Do tronco dela, no finalzinho, estava com pouca raiz. Então, aí, eu tirei, limpei e... Aí, fiz uma poda nela e aproveitei tirar uma mudinha aqui de cima, porque ela estava bem alta. Mas eu falei, vai que ela morre, né? Então, pelo menos, eu garanto mais uma, porque é difícil encontrar ela. Muito linda! Aqui, olha, ela está lá no último degrau, né? As três que eu mostrei. Agora, nesse degrau aqui, eu tenho a Paitl de Trios. Tá vendo? Tem essa crássula linda. Olha isso aqui, gente! Olha só! Como é o Mimo Jesus Cristo. Ó! Ai, é muito linda, né? E faz tempo que ela está com essa floração, gente. Ai, é um mimo, um mimo, um mimo de lindeza. Linda, linda, linda. Tem gente que chama, popularmente conhecida como Templo de Buda. Tá? Elas estão assim, esticadinhas por causa da floração. Tá? Olha, mas ela, olha como ela é. Tá vendo? Chama de Templo de Buda. Então, ela fica assim, pra cima, quando ela está toda florida. Olha isso aqui, abriu todas. Olha isso aqui. É uma coisa, não? Linda mesmo. Então, essa é outra fofa de cor escura, né? Puxando pro vinho. Todas elas, né? Menos a Yananense, que é um verde musgo, né? Bem escuro. A Paitent, também é linda. Olha, ela fica assim, quando muito sol, tá? Ou muito frio. Vive com a haste floral, bem lindona. Faz tempo que eu tenho ela aqui no meu jardim. Então, somos a quinta planta, né? De cor escura. Aí, logo abaixo, tem esse Eônio Arbóreo. Olha isso aqui. Lindo, 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 lindo. Negro, praticamente, né? De tão escuro. Gente, não reparem na minha mão, que eu tava fazendo replante, tá? Aí, já aproveitei pra fazer o vídeo, a convite da colega. Não é linda? Porque eu quero colocar mais uma, ficar três, ou deixar uma só. Eu acho meio esquisito assim, sabe? Mas, por enquanto, elas vão ficar aí. Porque eu não tenho o vaso pra separar. Então, aqui, ó. Terceiro degrau. E aqui, um quarto que eu fiz. Tenho esse arranjo, que eu fiz recentemente. Inclusive, ó, dei uma queimadinha, já sentiu? Porque ela tava do outro lado, no cantinho 1 do meu jardim. E não tinha como fazer uma adaptação diferente. Então, ela teve que dar uma queimadinha. Sentiu bastante essa daqui. Essa daqui já tava, e eu troquei de vaso, né? Então, voltando a de cor escura, essa é a serrana. Que também sentiu, ó. Deu uma queimadinha aqui. Ela é linda. Né? Muito linda. Tem folhas fininhas. Por enquanto, eu não posso falar muito do cultivo dela. Porque ela é nova aqui no jardim. Mas, vamos torcer que corra tudo bem. Então, essa é uma outra de cor escura. Reveria serrana. Tenho esse. E o meu outro lindo. Esse tem uma folha mais larga que aquele. E olha como é que ele brota, gente. Tá sendo tratado. Ele tava com um pouco de coxonilha. E não sei se foi por causa das chuvas, né? Seca a folha. Muito fácil, gente. Tá? Então, aí eu mudei. Ele tava também no canto 1, onde bate o sol quente da tarde. Batei da 1. Um sol muito forte. E eu tenho pra mim que os eônios preferem uma meia sombra, né? Ele é lindo, lindo, lindo. Ele dá um tronco, ó. Vai saindo os bracinhos. Tô aplicando veneno pra matar. Coxonilha e vendo se ela... Se ele se restabelece. Espero que não seja nada na raiz. Né? Mas já tá melhorando aqui por essa roseta aqui. Essa tá bem fechadinha. Né? Então, ele é um lindão. Tá num vaso bem grande. Ó, pertinho com a cante. Olha só como ele é escuro. Porque a cante é uma branquela, né? Ou branquinha. Então, muito lindo. Aqui no cantinho 1, que eu tô dando uma reformada, gente. Tô replantando. Como é mês, primavera, é ótimo mês pra gente fazer os replantes, né? Trocar substrato, fazer poda, fazer mudas. Então, eu tô aproveitando fazer isso. Uns vasos que algumas plantas não se desenvolveram muito bem. Ou uma é maior que a outra. Que eu gosto muito de fazer arranjos, né? Juntar várias. Aí eu tô aproveitando fazer uma mudança pra ficar mais harmonioso. Então, aqui ainda não tá arrumadinho. Estava. Já não tá mais. Olha, essa menina mesmo aqui. Eu tinha tirado ela do arranjo. Tô tratando também. Deu coxonilha. Essa é a Blue Sky, maravilhosa, né? Tava linda, linda, olhando. Eu comecei a ver umas folhinhas feias. Aí eu falei, ah, não. Tem coisa errada. Aí tirei. Ela tava com uma Fred Yves. Enfim. Troquei. Coloquei no individual, cada uma delas. Outro dia eu faço um tour aqui e mostro pra vocês. Mas, voltando, então. As escuras. Gente, olha isso aqui. Não sei quem me acompanha. Lembra que eu tinha plantado. Essa mahogany. Junto com uma híbrida. E mais uma, a rúbela. A rúbela tava sumida, né? Por conta do tamanho dessa lindona. Então, o que eu fiz? É... E tava pescoçuda. As duas, essa e a híbrida. Aí eu decapitei. Ela está aqui somente pra eu mostrar pra vocês. Mas, ela não vai ficar aqui, tá? Já faz uns cinco dias que eu decapitei ela. Então, ainda não tá com raiz. Mas, eu já deixei no vasinho, já. Quando eu perceber que ela já tá... É... Ficando mais bonitinha, firminha. Então, é sinal de que já está enraizando. Ela é uma lindona. Uma hógane. Eita! Depois, aqui, olhando aqui em cima. O mais... De tom mais escuro, né? Olhando nesse painel aqui, vertical. Eu vou... Vocês vão ver apenas o rubro tic-tum. Cedo rubro tic-tum. Deixa eu dar uma ampliada. Olha. Então, ele fica um verde bem escuro. Com vermelho. Lindo. Não é? Então, essa é mais uma das meninas de tons escuro. Uma outra que tá com tom bem escuro é essa Mauna. Ela não está no seu auge de boniteza, gente. Porque ela foi decapitada há bastante tempo. Já tá com raiz. Então, ela estressou. Tá? Estressou. Tá? Secou. Porque ela começou a usar as folhas de baixo, né? Pra sobrevivência dela. E... Poder emitir as raízes. Então, nesse cantinho aqui, tem uma Mauna. É a Mauna brasileira. Não é a que eles chamam de verdadeira. Mas é muito linda. Né? Então, mais uma de tom bem escuro. Não vai... E tem essa lindona da Romeu, gente. Foi plantada recentemente. É uma gavóide. Nada de muita água nessa menina, hein? Na suculência, de modo geral, já não é. Mas essa é menos ainda. Então, pessoal. Muito cuidado. Mas olha esse tom. Perto dessa verde lipstick. Olha só. Linda. E aqui, neste cantinho, a de tom mais escuro, são essas duas, né? A Fred. Ives. Linda, olha. Tá no vaso só pra ela agora. Linda, 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 linda. Olha isso aqui, gente. Vou tirar uma foto isso aqui. Ai, muito lindo, né? Essa variação de cores. Um lilás, um alaranjado. Muito lindo. Então, essa é mais escura. Depois temos aqui a melaco. Melaco. De tom mais escuro. Olha que linda. Show, né? Tá uma arvoretinha também, né? Dá floração, haste floral direto, gente. Direto, direto. Muito linda. Então, eu encerro este vídeo agradecendo a professora Rutinha, prof. Rutinha, que fez esse convite bem legal. e um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.